Firewall, John e eu jogamos a RLCS contra um time profissional, então fiquem com o vídeo de hoje, garantimos 1500 reais pra conta, o vídeo tá muito legal rapaziada, se vocês gostarem não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, e fui! Eita, o cara streama, grava, joga, da Colt, tira a live aí, Fred, porra! Socorro! Apreola, Colt e Strove, oi! Você sabia que eu colei meu analógico com o Superbonder? Mano, sabe o padzinho que fica em cima do analógico no PS5, o meu descolou, não sei nem como, mas descolou, daí eu fui colar com o Superbonder, e mano, tá cheio de relevo agora essa merda, mas tá colado. Rolado é o que importa! Tá bom? Só tudo, viu? Estroveira? Cê é louco, golão! Meu Deus! Tomei, tá bom! Ó, for me? Consegui o raid, o raid! Ah! Oxi, isso é uma opção, véi! Cê é uma bosta! Acabou aqui, viu? Não quer um Switch não, joga no Switch aí, véi! Socorro! Meu teammate tá no Squish! Caralho! Nice! Olha o chute do Strove, véi! É louco o Strove! Ele tá de pantufa aqui, viado! Seu John jogou bem ali, véi! Beleza! Não sei fazer nada, só afundando a gente aqui, véi! Nossa! Que beleza, gás! Compensa pagar um coach do Strove não, mano, que ele é meio ruim! Tá de brincadeira! Tá com promoção, beleza? Cuponzinho MAIO40 no meu Discord! Viado, o cara mandou 100 reais aqui, véi! Tá, tá de medo! Não, viado, o cara mandou 100 reais e 500 subir aqui, viado! Não, não pode ser, véi! Esse veio da lanche, eu nunca vi na minha live, véi! Ó! Porra, viada! Olha o cara agradecendo aqui, não quer jogar, mano! Não quer jogar, mano! Olha o meu player aqui, Firewall! Nossa, até parei lá, que se foda! O cara cuida do game lá, foda-se! Olha o nosso player, véi! O cara agradece multado ainda, mano! Meu Deus do céu, véi! Deixa você ser feliz aí, por favor, viado! Meu Deus do céu! Ué? E bambou! O cara tá até agora agradecendo, véi! Pode não ter, pegando o vídeo do meu parceiro aí, ficando montando aí, véi! Ele nem tá escutando, isso que é o bom! Ele tá escutou, véi! Aham! Ele se montou até áudio! Aham! Tem áudio, viu por Deus! Caralho, meu! Que rapaziada, véi! Tô meio fake, véi! Ó, meu time tá rilando aqui, viado! Mano, por que você tá montando até o áudio, véi? Mano, eu não tô conseguindo escutar o alerta, tá muito alto! Dá pra escutar você, dá pra escutar nada! Piquei! Atrás! Peguei! Vem! Tava um drop só! Ah, meio! Da hora! Aí, ó, meio! Meio do gol! Tô fazendo! Não tem um ângulo! Ah! Ah! Cara feio, véi! Ah! Gostou! Tô todo torto! Ah, tem um aqui! Nice! Vambora, gajos! Vambora, gajos! Ó, me falaram que cê tá meio farpando aí, John, na sua live, mano! Eu vi aí, tipo... Ele botou de novo! Tomou web live dele, Felipe desmontou aí! Eu juro que cê defendeu parado! Eu juro! Eu juro por Deus, Firewall! Defendi! Defendeu parado! Nem a live viu! Calma que eu tô desmaiando aqui, véi! Ai, véi! Ai, eu vou morrer, mano! Calma aí, mano! O Firewall defendeu parado e eu perdi todos nos estribeiros, véi! Visão, viado! Que isso? Gajos! Galera! Parece Black Malik, né? Deveu o time, velho! Deveu pra ser um sidewall, mano! Mas eu errei, velho, filho! Estrou aqui! Ok, deu! Um 2, hein! Te dei mil oportunidades em x2 e você não fez nada, véi! Meu Deus! Opa, galera! Caralho, bicho é bom! Caralho! Vem isso aqui, gajos! Nossa! Nossa! Mano, 6 segundos e um sonho, velho! Mano, faz aquele kick off lá, véi! Aquele lá, né? Aquele lá, né? Alguém! Alvistro! Meu Deus! Pera, pera, pera! Ele tá aí, ele tá aí! Ele tá aí, ele tá aí! Belezinha! Tô seguindo, tá, gás! Ai, ai! Comigo, o Firewall! Tá tranquilo, meu parceiro! Sai daqui, meu parceiro! Irmão, deixa eu participar, toma! Pelo amor de Deus, véi! O cara tira a bola do meu pé pra eu mandar no pé do... Do oponente! Meu irmão, você tá sem boost, sai da bola, Jun! Olha, 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 olha! Olha! Deixa eu jogar com o meu amigo aqui, cara! Tô com 100 boost aqui, véi! Esperando a bola sobrar! Vai, você tira essa merda! Tira! Não, tá fácil aqui, né? Tá fácil! Isso aqui do meu parceiro que eu dominei, véi! Ai, mano! Eu domino a bola, eu dominei a bola ali onde o cara deve tá, véi! Olha lá! Você deu uma alcançada na bola e você ainda me banca! Mano! Pelo que você tá com a bola, véi! Meu Deus! Você não ganha que você deu o Jun! Vem direitinho! Que isso! Nossa, tem goleiro! Vamos pro goleiro, um pouco! Vai no meio! Direito, porra! Tô! Nice! Oh! Mas, John, fica aí atrás assistindo, por favor! É só cês ae no ataque que sai gol, mano! Meu Deus do céu! Agora é porque que eu tenho que ouvir, viado! Vou pegar a murcha aqui! Tentar poder justificar o primeiro round! Olha, olha, olha! Que fodeu! Oi, tirei! Deixa eu assistir! Uma só! Mais um aí! Mais... Jurei que esse cara ia pegar, véi! Eu acredito, a onde? Exclamação... Sem blush! Ui! Que fodeu o massimo, véi! Tirei! Nice save! Não pega! Cuidado aí! Nossa, eu tô zero, tô zero! Eu vou, 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 vou! Vou, vou, vou! Vou, 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 vou! Vou zero! Minha bala tá vazia! Ui! Minha bola tem um pelinho só, eita, olha ele. Nice, roubei aqui, viu? Obrigado. Três pés aí, head strike, valeu, tamo junto. Cê é louco, artilheiro, calma lá, mano. Perdão. Nossa. Não pego, não pego, não pego. Nossa, não pega, mas faz, mano. Cara, olha isso aí, velho. Analisa aí, Colt. Olha essa porrada, velho. Que read é essa, Colt? Por que pro outro lado você não marca isso, velho? Põe mal, guys. Double time, essa é que eu fiz. É o ministro do MVP com quatro gols, velho. Ui, não deu. Quatro gols, não. Over time? Nossa, não tomei. Pode over time, porra. DJs, guys. Eu to na esquerda, tá, guys? Pra trás, direito. Nossa. Ta aí, mano. Opa. Cuidado. Ai, tô zero no gol, tô zero no gol. Boa. Boa. Tirei de mim. Peguei do meio. Ah, levou. Tirei, tirei. Boa, boa, boa. Tô na back. Não, pego. Boa, boa, boa. A fião não pega também não, velho. De o bicho eu vejo chutar, velho. Mano. Fazer normal. Não, senhor. Opa. Do outro lado. Do outro lado. Eu vou. Pode ir. Nossa, eu não vou. Pode ir. Vou dar uma melhor pra você. Boa, irmão. Tem block. Tomei, tomei. Ele pega. Zuele aqui, família. Ou eu. Ai, eu. Cuidado atrás. Domínio, velho. Só vocês. Boa. Quer dar mais um? Não consigo. Cuidado ele. Caralho. Nossa, ele foi. Cara, ele foi muito rápido, velho. Nossa, Reed, velho. Olha essa rapaziada que é uma Reed insana, né? Pois é, velho. É, velho. Estou na endereita. Estou comprando o resto, menos na Reed, velho. É. Fazer o Benz. Uh. Eita, perola. Fazer o Benz de novo. Ah, ele veio. Pra ali, ó. Ó, Flickão. Ficão. Ficão. De luz. De luz, de luz. De luz. Tá bom, foi maneiro, velho. Tô direito. Consegui. Meu Deus. Tivei. Boa. Eu vou. Tô no go. Ficou. Knife. Strap. Tentamos. Tentamos mais um. Hmm. Vou me boost deles. Bompei. Nice. 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, tô direito Juntos, saiu no raid, hein? Saí no raid, a gente tem, 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 tem Tô bloqueio ele só Tô com zero na back Tô ruim, tô ruim Que teleguiado Um míssil? Acabou a parede, véi Me viu na minha cara, mano, pressou 3D, véi Tô atrás Cuidado, JG Ui Cuidado, Guga Cuidado Nice Ai, velho, tá lagando JG foi Ah, porra, não, pega Tirei Outro pega Perfeito Saiu todo torto, o que que é isso? Esse aqui veio todo tortão, meu, véi Easy game aqui, viu? Ah, eu podia deixar JG foi, bem zoou Você chutou devagarzinho ainda, véi Maldade É, rapaziada, tomou mais um É, eu vou Eu acho que eles são bons Acho que eles são bons, viu, guys Acho que os caras sempre são melhores, meu, véi Pelo menos não é um cacete A gente não tá jogando tão mal, véi Não, talvez não é um cacete É, eles tão ganhando puro no individual, véi Tirei louco, véi Nossa, vira ali pra roubar o meu boost Opa, só pegar Mano, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando Beleza Tá ganhando, rapaziada Estran, véi, só tu marca mais um desse, véi Só mais um É, coisa pouca O que que off dá pra fazer? Mano Faz check, John Ah, aí eu deu certo, véi Ah, se eu tiraço do boost, véi Era o que que eu fiz que é carmine Não, não foi carmine Que é razo e fez hoje, véi Ouah, tá jogando os bons aqui, véi Dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar Tá faltando um pouco de pump, véi Acho que a gente tem que caçar um pouquinho mais de bomb na rotação Pra ficar mais livre, véi Se os caras pressionam muito Se o coach disse, tá falado, véi Ai, meu Deus Ai, que medo Faz troco Sai daqui, cara Errou Errou o máximo ali Pra frente, cuidado com isso Mais cima, desceu Ai, desceu Ai, ele errou Nossa, eu fui, fui Tirei, tirei Tá up Porra, tá up Nossa, vai Ah, diabos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que maluco, véi Não é um Eu tiro Tá de boa Acabou, acabou Ele é? Ai, errou Nossa, meu Deus Ai, nice Que que aconteceu? Beleza Jatajé, cuidado Jatajé, cuidado Jatajé, cuidado Tá ruim, tá ruim Tá ruim Tô leão Nossa, véi Igual um louco Tá zerado, véi Seguindo igual maluco Consegui travar Tentando Nossa, véi Então mais eu tento travar Mas estoura, véi Tô nesse pé dormir Nossa Tô reto Uma só Não tem mais Opa, que bonito Tirei Tem que ter uma volt? Cuidado, tem dois atrás Nossa Tá firmando Tirei Ai, não vai ter que fazer aqui Vem, tô lotando Ai, roubou meu boost Ai, mano, caramba Pega, pega Nossa, tomei banco Tentando mais um Não consegui Ai, seu cu, véi Eu vi isso Ai, véi Que tristeza, véi Caralho, véi O cara me isolou, mano Mano, tu Pum Ô, pinte, pinte, ô Toma Confia, véi Nice O meu boost no meio? Do boost? Deixa que tornei Tá lá, tá lá Bora, bora Beleza Eu vi nem maluco, véi Eu vi nem maluco, véi Mano, que que eu fui maluco, véi Não teve que eu fui maluco, ó Não tem Tá seguindo aqui no meio? Nossa, filhão Caralho, como eu não vi? Não tem Mano, brando Nossa, bom dia, time Nossa, bom dia, alô Peguei boost Ai, que que Nossa Aí, tá aí Que é isso, Benz? Acima alguém? Foi o que deu, guys Calma, calma Over time, over time Ah Não Vagabundo, véi Eu vi que eu canso, véi Que isso Ai, mano, não entrei, véi Entra Bora, bora Uma só Cuidado pro verão É, mais um Ele foi Os dois Só fazer, só fazer Ah, isso Bora Meu Deus, o que, mano? O cara tá terminando um killar no chat aqui É, mano, vai ser um killar, gente, véi Pelo amor de Deus Por favor, véi Eu vou? No bloco? Ok, eu vou seguir Olha aí Nossa Tá de boa? Mãe surdo Tá de tiro Na frente Cuidado aí, cuidado aí Nossa, que freak, véi Caralho, de onde ele tirou esse freak? Só pegar, véi Tava cobrindo o gol, véi Consegue mais uma de algum jeito? Ele tem Nossa, filhão Rui 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 Nice, boa Que beleza Tô direito Tô seguindo Tá O que eu vou? Pego no meio Tá voltando Quero aplicar o seu Abre aí Não tem um bucho Tá na direita Não, os caras só estão deixando Foi Travou Belezinha, guys Só mantém Coisa leve Vou mandar bisqueiro então Travou Roubei o bump, um hit Primeiro Consegue matar aí? Um minuto no meio Parem pra mim? Rui? Não pego Você filmiu forte Ai É, que lei Vai ser um toquinho fraco isso ali, vendo essa bomba aí no meio Tuf Vai lá, vela Peguei o bucho atrás Aqui Bumpei Fri Erra Tenta bom pra outro Bumpei o outro Irmão Eu errei o open Conseguei? Tufufi Vai Toma Que beleza É, vou ganhar aqui, eu acho Seguindo Acrediantei Foda-se Ai Deu ruim Tô muito na frente, só o seu, John Nice, GG Subiu, guys Fudeu Nice Mais duas partidinhas, mano Pra nossos earnings Bora Esquerdinho Fazer pra você O John tá fazendo uma rotação da Arábia Ai, Bumpei Ah Cara, esse Bum um pouquinho Bumpei o virão Aí é Tinha um bolinho Cara, esse Bum com os dois Tô ganha Eu vou Peguei o bucho agora Ah, mentira que eu não peguei, velho Nossa Ah, mano Tira aí Caralho Ah Mano Ah, vei Esse é um bolasso, velho Como é que eu não peguei a resiste, velho Um 30 na back Fui louco Aí, aqui Ah, de novo, velho Eu não aguento tão mais, velho Eu nem queria tá ali, mano Caralho, viado O PXD foi difícil, viado Tô botando tudo Caralho, velho Irmão 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 Não tem Tirei Opa, bonde É Não enxergava nem foda, velho Uma lama Peguei o meio Vem, meu velho Open Ah Meu Deus Nice Nossa Nossa senhora, velho Nossa senhora Muito difícil, velho Foi mais pro lado do que eu pensei, mano Meio Não tô Tá arriscado, arriscado Eu vou Vota, velho Tá Vambora Mas Truve Truve Oi Que birra é essa? Tava open, velho Porra, foi o jeito que deu pra fazer a curva, velho Caralho, velho Ele tá achando que o workshop, essa porra Direitinho Fica 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 Meu Deus Nice Cara, muito difícil, velho, fazer gol, mano Meu Deus Fica 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 Вс Fica 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 Meu Deus, estrovei. Estrovei é sacanagem. Tomei tempo pra gente não tomar virada? Pra ele tomar virada de cê tá de sacanagem. Do sweetplayer não duvido nada. Olha o John matando. Que isso, foi passear. Que isso? Faz um fake John, fake fake fake. Botei um. E ainda? Que isso galera? Nossa, vai voltar meio, cuidado. Deixou? Deixei? Ai, quase que eu roubo. Oxe, o lance esperou, cê viu? Me frio. Não tem jeito. Uh, tá ligado, tá ligado. Meu Deus! Ô, o Fari tá matando, fiato. Ele tirou um gol meu, me deixou fodido e ainda fez gol contra. Meu irmão, olha o retiro. Olha o que 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 se fazia? Olha o individualismo com grito, velho. Nossa senhora, velho. Ainda faz o gol. Nem merecia fazer esse gol aí. Ô, vou fazer fake, alguém segue. Vai com tudo na bola. Não John, com tudo na bola no meio, irmão de teta. Pera, eu não confiei nem um pouco nesse... Acabei de não acompanhar esse CS pra ver. Meu Deus. Ai. Toma banco aí. Tá esmocado, velho. Não pego, banco ele. Pera. Ó, tomei. Oi, só marcar. Ô, ô, Strove. Tá aí, mano. Calma lá, mano. Ô, desafio do travessão. Calma aí, mano. Cês tão muito euforo, velho. Passe ali, velho. O cara chuta assim. Porra, meu povo. Um passe mal na frente, mal forte, velho. Tive que fazer um esforço aqui. Direitinho. Valeu. Meu Deus, o cara banco. Vem daqui, lá, velho. Olha esse cara. Fala de milho. Ô, 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 ô. Coi teleguiado de costas. Me deu nem tempo de pensar ali, ó. O cara vai dando baliza, velho. Vai ser, vai ser aqui de um. Ó. Ai, não. Perdi o frito. Ela sobrou em cima de mim. Tá me tapelando esse Kioff, velho. Carai. Perdi da... Resolve. Pai. Ah, meu Deus. Fique melhor. Não vou. Não vou. Não vou mais. Não dá GGzão. Overtime? 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 O João vai entregar. Quase. Nossa, eu ia marcar contra, velho. Cuidado. Meu Deus. 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 Meu Deus.